Você sabe me dizer quais são as vantagens do cultivo protegido na produção de hortaliças? A gente tem informações da Emater pra você. Mas antes, te convido a acompanhar o conteúdo do Paracatu Vural em áudio nas plataformas Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Pesquisa aí! O Clima e a Agricultura O cultivo de hortaliças sob ambiente protegido, como estufas, pode ser considerado um passo adiante na tendência de se manejar o ambiente do agroecossistema, visando minimizar as condições potencialmente estressantes que possam comprometer a produção agrícola. Além de melhorar o controle sobre disponibilização de nutrientes e água e de prevenção ao ataque de pragas e patógenos, o cultivo protegido induz também controle sobre o microclima ao modificar então a temperatura, a umidade e a luminosidade. Edilson Nicolau tem as informações pra gente da Emater Minas. As interpéries climáticas são preocupações que a maioria dos agricultores enfrentam, pois além de prejudicarem a qualidade e o rendimento da produção, a rentabilidade do negócio também é comprometida. Para enfrentar esses riscos, uma alternativa a ser considerada é o cultivo em ambiente protegido, técnica que consiste em cultivar hortaliças, protegendo-as do excesso de chuva, ventos, geadas e secas. O coordenador técnico estadual de olericultura da Emater Minas, de Orgeton Silveira, destaca que a técnica proporciona vários benefícios. As principais vantagens são as de manutenção do ambiente cultivo, reduzindo os problemas de pragas e doenças nas plantas e mantendo a longevidade para as hortaliças que possuem um período de colheita mais longo, como, por exemplo, o tomate. O cultivo pode ser utilizado tanto no sistema hidropônico, convencional ou orgânico, e, para a implantação, é necessário observar alguns pontos. É necessário que seja implantada uma casa de vegetação ou estufa, onde o plástico é colocado sobre uma estrutura metálica ou de madeira. O custo é variável, mas é alto. Dependendo do material e modelo da casa de vegetação, o preço do metro quadrado varia de R$ 50 a R$ 300. Devido ao alto investimento, o coordenador da EMATER aconselha o produtor a realizar uma pesquisa de mercado para avaliar o tamanho da área e também quais as hortaliças serão cultivadas. Georgeton ainda recomenda investir na técnica em plantações de hortaliças que tenham um valor agregado maior, como, por exemplo, o tomate, o pimentão colorido e o pepino japonês. Da EMATER Minas, repórter Edilson Nicolau. Hehehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. A parte favorita de cada dia é o pôr do sol para a Sofia, de 19 anos, lá na Califórnia, Estados Unidos. Todos os dias Deus é fiel para nos lembrar de descansarmos, enquanto os tons de rosa e azul inauguram uma bela noite. Sofia diz que cada dia se transforma em noite e nem consegue acreditar que é real. O pôr do sol a lembra de novo e de novo como o nosso Deus é poderoso. Não é apenas amoroso, misericordioso, justo e bondoso, mas Deus é poderoso, Deus é forte. Efésios foi escrito por Paulo, um alegre proclamador da liberdade de Jesus por meio da sua morte e ressurreição. O que mais chama a atenção é a frase quem é capaz. Não somos nós que somos capazes, mas Deus que é capaz de fazer coisas poderosas e maravilhosas através de nós, com a nossa fé. Quando colocamos toda a nossa vida nas mãos de Deus, Ele é capaz de cumprir as promessas feitas a nós. O que é ainda mais poderoso é que este versículo também nos diz que, através desse poder, Deus será capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode não entender o tempo todo, mas podemos ter certeza de que Deus está trabalhando todas as coisas para a sua glória e isso será glorioso. Esse devocional faz parte do plano de estudos e nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Não está no Itaj mora do campo aflado Óbvio Nicar butátude